Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, agora saiu o solzinho aqui. Estou aqui embaixo da oliveira aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui daqui para lá. E recolhi as roupas aqui do varal, que aqui eles falam estendal, não é varal. E recolhi e está um solzinho maravilhoso. Muito top mesmo. Mas passando aqui, pessoal, para atualizar vocês. Como estou trabalhando muito, mal está dando para postar um vídeo por dia. Mas vou tentar postar mais que um. E vou tentar estar fazendo uma live para vocês também, tá bom, meu povo? Estou morrendo de saudade de falar com todos vocês. Agora vou recolher essas roupas aqui que já secou. Levar lá para casa, lá onde passa. O quarto onde fica a roupa. Tem essas aqui que eu vou recolher aqui. E tem as lá da frente, que são os lençóis. Estão lá na frente, que são daqui dos quartos. Tá bom, meu povo lindo? Vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês. Aqui estão os gatinhos. Ali. Está aqui à frente. Mas já pedindo para todos vocês. Não deixe de ir no meu canal. Se inscreva, compartilhe. Me ajuda, meu povo. Me ajude lá que eu preciso da ajuda de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma ótima tarde. E compartilhe esse vídeo com a família de todos vocês, tá bom? Me dá uma força lá, pessoal. Só tenho a agradecer. Fiquem todos com Deus. Ali onde está o Zé. Está a Mia também ali, ó. Que é a mãe do Zé. E o pai do Zé, acho que está para lá. Bora lá, então. Deixa eu catar as roupas aqui do varal. Olha a Oliveira que linda, pessoal. Olha o tamanho. Tem três aqui, ó. No jardim aqui de dentro. Fora lá de fora. Que tem muito mais. Vou recolher agora essas roupas aqui. A outra lá na frente. Isso aqui são todos quartos. São dos hóspedes. Que ficam aqui hospedados. Tem esse lado aqui dentro. E tem o lá de fora. É onde eu moro lá atrás. E ali tem o jardim. E bora lá recolher as roupas. Eu acho que já secou tudo. Acho que já estão todas secas. Deixa eu ver se está aberto aqui. Para mim poder pegar o cesto das roupas. Pessoal, eu estou meio desanimada hoje. Estou numa tristeza hoje. Não sei o que está acontecendo comigo. Ela está aberta aqui. Deixa eu pegar o cesto aqui. Ai, ai. Tem dia que a gente está desanimado. Que a gente está... Sabe? Tem que se pegar muito com Deus. Para não abrir mão de tudo. A gente trabalha, trabalha tanto. Mas cada um de nós tem um sonho. Para realizar. E a gente tem que correr atrás. Mas tem dia que a gente está tão desanimado. Que não dá vontade de fazer nada. Ontem e hoje eu estou num desânimo total. Só Deus para ter misericórdia. Mas vamos ter fé em Deus. Que um dia a gente consegue chegar lá. Se os outros conseguem, por que a gente não consegue também, né? Também somos filhos de Deus. E vamos pedir a Deus que Ele olhe para a gente e nos ajude. Não deixe a gente desanimar. Nosso sonho. E que a gente consiga vencer. Mas não é fácil. Para mim que moro aqui em Portugal. Estou longe da minha família. Dos meus filhos. Tem dia que bate a saudade. Tem dia que bate uma tristeza tão grande. Que não é fácil. Só a gente que está aqui que sabe. Mas, infelizmente, a gente tem que trabalhar e lutar. Para conquistar, pelo menos, o nosso pão de cada dia. Que eu não quero muito. Sabe? Eu quero é ter saúde. É comer. Beber. E ter saúde. Dinheiro. Bem materiais. O que eu quero para mim é só um carrinho. Um lugarzinho meu. E mais nada. A gente não leva nada dessa vida. Eu não sei o que a gente faz de bem. Para os outros, né? E o que a gente faz de bom para a gente. Mas é isso, pessoal. E fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E um bora lá. Nada como um dia após o outro. Que Deus nos abençoe. Olha o que enganei. Chama ela, Bolota. Vai, Bolota. Pega ela, Bolota. Chama. Vamos brincar. Vamos brincar. Fala. Ela não quer brincar. Fala. Vamos brincar. Moana. Brincar, Moana. Para brincar. Chega. É para brincar vocês duas. Onde pinga na cozinha. É aqui, né? Oi, Geraldo. Oi. Onde pinga na cozinha é aqui, né? A reta da escada, mais ou menos. É. Chega, Bolota. Está cansada já. É aí mesmo. Bolota. Agora está jogando água lá em cima, não era? Oi. Onde pinga na cozinha é aqui.